Agora sim, né, seu Israel? Agora sim nós vamos até Campo Grande falar com o Gerson Vassofo. Aí ele aí, ó. Meu amigo Gerson Vassofo, que traz notícias sobre a política e os trabalhos no legislativo. É isso mesmo? Gerson. Exatamente, Zé. Bom dia pra você, pra todos aí em Três Lagoas. Hoje estive na Assembleia Legislativa, mas o Ao Vivo está sendo aqui, direto da redação, já voltei. Então, falando um pouquinho sobre o trabalho legislativo nessa manhã, nós tivemos uma sessão mais longa hoje lá na Assembleia, por conta de uma discussão. Hoje os deputados, então, ainda estão repercutindo aquele assunto após o CEO do Carrefour, na França, Alexandre Bompat, anunciar, então, que não vai comercializar a carne proveniente do Mercosul. Então, eles ainda estavam repercutindo esse assunto, né, dizendo que após esse anúncio feito aí em 20 de novembro, eles estão todos, né, todos falando com esse tom de indignação ainda sobre isso. O deputado Paulo Correia, deputado Pedro Queipo, deputado Paulo Duarte, Zeca do PT, são alguns aí dos deputados que falaram sobre esse assunto nesta manhã, todos pedindo explicações e mostrando aí sua indignação. A gente sabe que essa medida, então, esse anúncio foi feito no dia 20 de novembro, em um comunicado publicado por Bompat, que é o CEO do Carrefour, na França, em suas redes sociais, e ele declarou, então, que a unidade francesa dessa gigantesca varejista assumiu o compromisso de não comercializar a carne oriunda dos países do Mercosul, que inclui aí Brasil, Argentina, Paraguai e também Uruguai. Após essa medida, nós tivemos o governador do estado vizinho, Mato Grosso, e também o nosso governador, Eduardo Rídeo, aqui de Mato Grosso do Sul, mostrando sua indignação, e os deputados estavam todos ali também indignados, e também falando sobre uma possível retratação. Eles acreditavam nessa retratação, e essa retratação veio, viu, Israel? Nessa manhã mesmo, o CEO do Carrefour se retratou e pediu desculpas ao Brasil. O MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, confirmou, então, nesta terça-feira, que recebeu formalmente uma carta de retratação assinada pelo diretor-presidente do Grupo Carrefour, o CEO Alexandre Bompat. Na carta, o CEO pede desculpas pelas declarações que levaram frigoríficos brasileiros a suspender o fornecimento às lojas farejistas no país, e reconhece, então, a alta qualidade, o respeito às normas e o sabor da carne brasileira. Vou ler para vocês um trecho. Um trecho dessa carta, enviada pelo CEO do Carrefour ao Brasil, foi Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour, França, gerou confusão, e pode ter sido interpretada como questionamento de nossa parceria com a agricultura brasileira, e como uma crítica a ela, então, pedimos desculpa. Esse foi o comunicado, um trecho do comunicado do CEO do Carrefour na França, enviado ao Ministério da Agricultura aqui do Brasil. Então, nós tivemos essa retratação, foi um assunto de grande repercussão na Assembleia Legislativa também, e além desse assunto, nós tivemos ali vários projetos de lei passando hoje, por isso também uma sessão mais longa. Hoje, sete projetos do Poder Executivo, Então, sete projetos do governo do Estado passaram por análise e votação dos deputados. Entre eles, alguns que foram aprovados foi um projeto de lei que prorroga até o dia 31 de dezembro do próximo ano, o prazo de vigência do Plano Estadual de Educação. Essa prorrogação, de acordo com a justificativa do governo do Estado, é necessária para se assegurar a continuidade das políticas educacionais, até a conclusão, então, do processo de elaboração do PNE, o Plano Nacional de Educação. Esse é um dos projetos que foi aprovado, mas outros seis projetos também passaram por análise dos deputados e também foram aprovados todos do governo do Estado. E para quem quiser conferir também todos os detalhes e informações do resumo dessa sessão legislativa, vai estar, então, em uma matéria completa lá no nosso portal ICN67, Israel. É, meu amigo, hein, esse assunto da carne aí, bovina, aí deu o que falar, repercutiu não só, né, aqui no Mato Grosso do Sul, mas foi uma repercussão nacional. Os caras, tá louco? A melhor carne que tem é daqui do Brasil, do Mato Grosso do Sul, só para você ser ciência da qualidade, aí vem um cara, um executivo, fala uma bobagem dessa. Eu, hein. Gerson, muito obrigado, meu amigo, bom trabalho para você, a gente se vê. Muito bem.